Mais cinco minutos para o Paulo e depois a gente vai ver algumas perguntas aí. Bom, como eu tenho esses últimos cinco minutos sobre esse tema e todas as pessoas que estão aqui no chat já viram a minha posição, eu vou aproveitar esses cinco minutos para dizer que o Renato Amoedo tem razão em muitos pontos e que a direita precisa passar por cima de qualquer nojinho que ainda possa ter como resquício e entender o que o Renato Amoedo está falando. Nós não podemos ficar quietos enquanto contribuímos inadvertidamente para esse sistema maligno. Então as criptomoedas são uma saída para isso. A disposição para lutar com todos os meios possíveis, legais ou não, é algo que a direita tem que ter. E nós precisamos muitas vezes nos preparar para viver off-grid, fora desse sistema, para poder combatê-lo sem depender desse sistema. Então, por mais que eu tenha aqui alguma discordância aqui no debate com o Renato Amoedo, ele está coberto de razão quanto aos principais pontos sobre como nós podemos sobreviver ao sistema sem depender de políticos. E como eu disse, eu não acredito que o Bolsonaro seja um inimigo traidor, mas pode ser que eu esteja errado e nós não podemos passar as nossas vidas dependendo de políticos, dependendo do sistema, dependendo de jogar nas quatro linhas que foi o grande erro do Bolsonaro. que para mim foi uma falha técnica, não uma falha de caráter, mas ainda assim é uma falha e os efeitos continuam sendo desastrosos. O Renato perguntou para mim se eu acho que nós vamos ter eleições limpas. É óbvio que não. Está na cara que o sistema é todo corrompido. E nós chegamos num ponto em que nós sequer podemos dizer a verdade, que o sistema corrompido é corrompido sob a pena de ser censurado e punido. E por isso mesmo eu digo, eu fui censurado e punido durante a ditadura sanitária quando eu critiquei o calcinha maldita, o calcinha enfiado na bunda dele, que é o João Dória. E eu fui ameaçado, e a minha família foi ameaçada por esse ditadorzete de calcinha apertada. E eu sei como é difícil tomar uma decisão quando a sua família está em jogo. E é exatamente por isso que eu não fico dizendo categoricamente que o Bolsonaro é um desgraçado, covarde, traidor, nada disso. Porque se eu passei uma ameaça dessa de enfrentar o caldilhete de calcinha, e mesmo assim eu continue indo para a rua e falando mal dele, fazendo protesto na casa dele, imagina o que o Bolsonaro deve ter passado na mão desses canárias do PT, do STF, com a família dele, etc., num nível de disputa de poder muito maior do que o nível estadual. Então esse é o ponto. Estamos lutando contra inimigos demoníacos, contra monstros, crias do anticristo, e eu tenho certeza que o Bolsonaro, com todos os defeitos dele, não chega perto de ser uma cria do anticristo, como é Flávio Dino, como é Lula, como é Dória, como é Alckmin, como é essa corja toda que, lamentavelmente, o Bolsonaro confiou e se cercou. Grave erro do Bolsonaro, mas não muda o fato de que o Stalin estava certo quando ele disse que quem vota não muda nada, o importante é quem conta os votos. E diante desse fato nós vamos ter que procurar uma solução, só que o que eu digo, Renato, é que qualquer solução que nós procurarmos nesse sentido vai exigir um grau de coesão da direita muito grande. E se isso exige um grau de coesão, é preciso saber comprar a briga certa na hora certa, sob a pena de dividirmos as nossas forças. Então eu termino dizendo uma frase de Heráclito, que foi um grande filósofo grego, e ele disse o seguinte, em batalha você vai ter 100 soldados, você pega 100 soldados, vai ter uns 10, 20 que não deviam nem estar lá, vai ter uns 70, 80 que são só massa de manobra, são alvos para o inimigo, vai ter 9 que são guerreiros que vão contar alguma coisa, e se nós tivermos sorte, vai ter um que é um verdadeiro guerreiro que vai mudar o resultado da batalha. certamente o Bolsonaro não é esse guerreiro de verdade, o mais provável é que ele seja da massa de manobra, foi usado, foi um alvo para o inimigo, só deu XP para o inimigo, lutou, combateu, foi derrubado, mas a guerra prossegue. Maravilha! Então, antes de olhar os superchats, eu tenho uma pergunta para os dois, que eu já sei a resposta, mas como muita gente perguntou, desde que a gente começou a divulgar essa live, eu vi perguntas em dois aspectos aí, para os dois, a questão de conflito de interesses. Primeiro eu vou fazer a pergunta do ponto de vista político, porque os dois se candidataram, e muita gente não entende isso, porque são duas pessoas que representam a luta contra o Estado, e muita gente fica em dúvida, eu não tenho dúvida, essa pergunta não é minha. Eu tirei título e trabalhei na campanha de Enés. Eu tirei título e trabalhei na campanha de Enés. Eu larguei meu emprego para trabalhar integralmente durante quatro meses no referendo pelo não. Alguém vai dizer que isso foi um trabalho contra a liberdade? Hein? Eu só fui candidato para ter dinheiro e tempo integral para colocar Bolsonaro no... Eu respondo diversos processos. Inclusive, eu não sou promovido há cinco anos. Eu recebo três mil reais a menos por mês durante cinco anos, porque eu apoiei Bolsonaro em 2018. Quanto é que custa isso? Independente do dinheiro que eu tenha colocado na eleição. Eu ainda posso ser demitido. Eu posso responder processo criminal e tudo mais em decorrência desse processo. É um processo que a única prova é um arquivo que a própria perícia da polícia afirma que é inautêntico, que não se pode dizer que nem eu produzi, não tem nenhuma testemunha. A única coisa que tem no PAD é o arquivo. Que a própria polícia diz que é inautêntico e que não pode dizer nem quem fez, nem quem mandou. Aí eu respondo por apologia ao crime. Quanto eu perdi de dinheiro por apoio a Bolsonaro? Quantas milhares de pessoas deixaram... Agora, se vocês me permitem, já acabou o debate, só um comentário de uma coisa que o Cogos botou muito bem e eu não rebati, que foi o seguinte, que ele disse que realmente o cara tem filhos e tal. Agora, meu mestre me falou que se você amar mais seu pai a seu filho do que a mim, você não é digno de mim, não é isso? Se você amar mais seu filho do que a Bíblia, se você amar mais seu filho do que a verdade, se você amar mais seu filho do que a Deus, você não vai para o céu, não é isso? Você vai para o inferno. A questão é essa. Mas, voltando, a partir de agora, a partir de agora, nós sabemos que acabou a eleição nesse país. Mas antes disso, ainda era possível mudar alguma coisa. nesse caso, você saber que o processo é ilegítimo e você se meter nisso para poder ajudar as pessoas, como o Ron Paul e vários libertários fizeram no passado, isso é uma coisa ainda mais honrosa. Ainda mais honrosa. Eu fui a público dizer que votar em Paulo Cogos era imperativo moral, e se Cogos se candidatar de novo, eu continuo apoiando. Só que agora, a chance de um cara desse ser eleito e continuar com o mandato tem de a zero, bicho. Cogos vai falar a verdade lá na porra e não vai ser caçado, e não vai ser preso, não vai se fuder. Acabou a porra. A gente tinha que fazer tudo o que tivesse ao nosso alcance enquanto a gente podia. A esquerda renunciou aos meios institucionais quando foi fazer guerrilha na Aragaia. Eles avançavam por todos os campos. A gente tem que manter a humildade de não saber qual estratégia é a verdadeira. E na dúvida, a gente tem que meter bronca em todas as direções. Cogos acha que ainda é possível que Bolsonaro faça alguma coisa pela direita. Eu acredito que ele não é direita e não pode fazer nada de bom pra gente. Eu acredito que a saída é seguir a John Gaut que Satoshi Nakamoto é John Gaut e que nós não precisamos de organização. Se você quiser salvar a sua família isso não depende de mais ninguém. Nós vivemos exatamente o que tem na Bíblia lá em Samuel. Não peça por um rei. Se você achar que o rei vai salvar a sua família seus filhos e sua mulher vão ser escravizados e prostituídos. Só você, seu pai e seu filho podem salvar a sua família. E a única maneira de se fazer isso é saindo do sistema. Vendendo o que você tem. Não é isso? deixando de colaborar com essa merda aí. Não pagando tributos voluntários pra o sistema pra ditadura totalitária, né? Me perdoe se eu falei uma coisa.